Oi amor, cheguei! Vamos beber? Vamos beber? Vamos beber? Esse é pra dois. Tá, vamos botar mais a cerveja. Não tem problema. Pega a cerveja, pega a cerveja, pega a cerveja. Vamos ficar aqui, eu estou meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. É, sozinho. A barra! Vi o pessoal aí ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil! Tá aí o meu trabalho. Tá, e aí, ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Ah, e aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o Desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio! É bom que esse Desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, pra ver se ele não faz besteira dessa vez. Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. Impressionante, o cara me sabe. Isso realmente, eu consegui errar todos os gols na cara do gol. O pior que o David. O que é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu li pra ela. Ah, não, honra, sim. Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, é isso mesmo. Pessoal, carnaval, três caixas de cerveja, eu contratei uns garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patrô tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Ah, galera, não sei não, viu? Vocês sabem que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Froxo, esse cara é um froxo. Rapaz, mas você tá muito froxo, cara. Já tem tempo, Paulo. É, já tem tempo que eu não aproveito mesmo. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos. Coleira. Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. A parceira é parceiro, mas não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, é isso aí, Paulo. É o que eu conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber? É isso mesmo. Ô, garçom, açaideira aí. Aí, açaideira. É incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ah, garçom, açaideira. Atende. Atende, Paulo. Seu chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem, espera. Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado mestre. Não sei por que tanta angústia. Eu estou com o maior pressentimento em relação com o meu marido. Sei que ele não é um cristão exemplar. Mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, eu sei por que tanta angústia. Amado, Senhor. Senhor, estão exemplar. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Amado, Senhor. Amado, Senhor. Obrigado.